Olá pessoal, hoje nós vamos ver variação linguística. Com certeza, você já deve ter encontrado alguém na rua, na escola, no trabalho, em qualquer outro lugar que fale um pouco diferente de você, não é? Apesar de falar a língua portuguesa. E você sabe por que existem diferenças na fala? Existe essa diferença porque as pessoas moram em outras cidades, regiões ou mesmo países. Diferenças também de idade ou também de nível de escolaridade, profissão ou até mesmo o grupo ou classe social a que pertence. Então, tudo isso pode influenciar na maneira de falar. É o que chamamos de variação linguística. São as diferentes maneiras de falar de um mesmo contexto com o mesmo significado. Por exemplo, abóbora e gerimum são duas formas diferentes de falar do mesmo legume. Isso depende da região. Assim como mandioca, aipim, macaxeira. E você, como conhece esse legume na sua cidade? Isso nós chamamos de variação linguística. Então, as diferentes maneiras de falar são corretas ou não? O que vocês podem me dizer depois de conhecer o que é variação linguística? Sim, é correto, desde que faça com eficácia o papel da língua. Na língua portuguesa, há uma variação muito grande e é essencial na comunicação. Isso porque existe a interação verbal entre as pessoas. Em resumo, variação linguística é o uso variado da língua. Então, respeite o modo de falar das pessoas. Respeito é a base de todas as relações. Então, até a próxima. Não esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo.